No 3, a banda vai parar e só as ruas de vocês Aumenta todos os microfones, Simão É o povo que vai cantar agora Agotone, Arambanapone, galera É nóis aí, ó, quero ouvir No 3, vem 1, 2, 3 Do Novinha Amavada Sabe que eu sou cria, hein? Squad no refrão aí Só mais um, só mais um Tu vai ficar de pé na barriga Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sobe, 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 sobe Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Tu vai ficar de pé na barriga É hoje que essa roupinha se apaixona É top 1 do Brasil É top 50 no mundo É mais um da Bahia Eu quero ir pra casa Fazendo os inimigos de luz apagada Sabe que eu sofri e não despeço não Pode vir se roubar e se embora ação Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Tu vai ficar de pé na barriga É hoje que essa roupinha se apaixona Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga E ela vai jogar fila de rio E todas que eu te pego a ensinar na barriga E ela vai jogar fila de rio E você que gosta Não vai jogar, vai jogar Olha agora é Antônio Salles Léo Santana A mistura que você espera Chegou! Eu tô vindo a barriga Eu tô vindo a barriga Para fazer os movimentos E você que gosta de luz apagada Sabe que eu sofri e não despeço não Pode vir se roubar a ensinar na barriga Faz uma dança, faz uma dança Faz uma dança, faz uma dança Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Se tu vai ficar de pé na barriga É hoje que essa roupinha se apaixona Tu vai ficar de pé na barriga Isso, Gegê Isso, Gegê Isso, Magalhães É de dança Bora, manhã, folia E ela vai jogar de rio Bora, manhã, filha ali Tô ligado Tô ligado, Maurício Tô ligado, nossa E ela vai jogar de rio Alô, alô, alô Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Tu vai ficar de pé na barriga É hoje que essa malvada se apaixona Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É mais um ano, Gegê É mais um ano, Parango É mais um ano, PS Todo o estado, meu irmão É mais um ano, Gegê É mais um ano, Parango É mais um ano, Gegê PS, meu irmão Ao vivo e para todo o Brasil ainda Alô, alô, Bahia, Folia, TV Bahia É a música do carnaval Deixa Deus conduzir Sobe, 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 sobe Tu vai ficar de pé na barriga Depois que eu te pego a ensinar na barriga Tu vai ficar de pé na barriga É tão longe que essa malvada se apaixona Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau